Mais uma vez aqui no município de Mataraca, aqui ao meu lado, o cidadão Egberto Madruga. Egberto que coloca seu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito. Egberto, vamos iniciar essa entrevista já justificando essa decisão. Como você justifica esse desejo de conduzir os destinos do município de Mataraca, Egberto? É um prazer, Alberto, estar falando com você novamente. Ah, Alberto, isso é uma conjuntura, né? Essa é uma decisão em grupo. E foi o que aconteceu. O nosso grupo discutimos, analisamos, discutamos a população. E, mais uma vez, meu nome veio para a gente ter esse grande desafio, que é uma política tendo que se tratar com grande responsabilidade. Espero que Deus nos ilumine nessa caminhada, com a ajuda dos amigos, que venha dar tudo certo, se Deus quiser. Egberto, sua equipe já está realizando plenárias e também está elaborando, já juntamente com a população, com o povo, um plano de governo. Nesse plano de governo está inserido o sonho do primeiro emprego. Vamos dirigir agora aos jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Como você comenta, então, o que tem sido preparado para proporcionar o ingresso desses jovens ao primeiro emprego? É verdade. Nós estamos com um grupo, discutindo, fazendo nossas plenárias. Lá tem a participação da juventude, né? E aí, essa questão do primeiro emprego é muito importante. Precisamos analisar junto o assunto, discutindo, Alberto, é que é a questão da... O jovem precisa de um grande investimento na parte da educação, também fazer grande parceria na parte cultural que o jovem tem, é aquela estrutura da juventude, da força da juventude. Cursos profissionalizantes, Egberto? Sem dúvida. Isso nós estamos relacionando para o nosso plano de governo, se Deus quiser, nosso projeto. E dentro desse espaço cultural, de eventos, de projetos, também vem uma questão do emprego, né? Precisamos capacitar o jovem para que ele possa futuramente, se Deus quiser, elaborar grandes projetos na nossa cidade e ser os verdadeiros cidadãos que vão ao futuro, né? Continuar para que a Mataraca venha a crescer, venha a ter dias melhores. É muito importante que nós tratamos os nossos jovens com muito carinho, com muito respeito. Egberto, com relação ao parque eólico, Mataraca está se destacando também pela implantação do parque eólico. Isso já traz dividendos, já traz mais arrecadação. Caso você seja eleito, de que forma você vai incrementar mais ainda esse espaço para a implantação de mais parques eólicos aqui? Olha, Mataraca tem uma benção de Deus. Nós temos uma praia maravilhosa, que é a Barra do Camaratuba. Temos aí há mais de 30 anos implantado uma mineradora, né? Para a nossa tristeza estar com o dia descontado, o fechamento de uma mineradora, que isso não é bom para a cidade, isso é muito preocupante. E a questão da energia eólica, do potencial dos ventos, né? Os nossos ventos são abençoados por também nos oferecer. Infelizmente, é um projeto grande, um projeto que vem beneficiar a Paraíba, mas que não deixou até hoje. Foi feito um acordo do governo federal, na época, com o governo estadual, e o município não tem nenhuma contribuição de ICMS, nenhuma arrecadação de imposto nenhum por parte da energia eólica. É uma pena, é uma pena porque nós estamos vendo aí, né? Agora, recentemente, estive conversando com um grande empresário da nossa cidade e ele me disse que está elaborando um projeto de energia solar. E nós temos essa capacidade, a natureza nos oferece aqui na cidade de Matarca, mas esse grande potencial. Espero que quando se criasse esse projeto no nosso município, venha a ser elaborado com cuidado para que o município tenha alguma participação, para não ficar aqui chupando os dedos como nós estamos hoje a respeito da energia solar. Muito bem. Egberto, e quanto a aquelas empresas, aquelas indústrias que queiram se instalarem aqui no município, caso você seja eleito, claro, primeiramente pela vontade de Deus e do povo, você se compromete a oferecer incentivos a essas fábricas, a essas empresas, a essas indústrias, de um modo geral, para gerar emprego e renda para a população? Sem dúvida, sem dúvida. Sabemos que essas grandes empresas só se instalam nos municípios e se ele tiver realmente, no nosso caso aqui, nós temos uma natureza que oferece. Mas temos duas possibilidades. E uma de grandes empresas, a questão do porto de águas profundas, que foi feito um trabalho realizado pelo governo do estado, a única local que tem condição de fazer um porto de águas profundas no nosso estado, na divisa do Rio Grande do Norte, em Pernambuco, é Matarca. É um local propício que tem condição de fazer isso. Esperamos que no futuro isso venha a ser elaborado. É um grande projeto, em nível de estado, em nível... E sim, a cidade desenvolvia e o estado aqui nós temos um potencial, a 90 quilômetros temos na capital do Rio Grande do Norte e a 90 quilômetros nós estamos em João Pessoa. Então a gente está em um local bem centralizado. Agora, temos de pensar o seguinte, enquanto não vem essa grande indústria, temos de pensar em pequenas indústrias, porque pequenas quando elas se tornam grandes. Então, nesse pensamento, são ideias que nós temos também, pensando fortemente nisso aí, até para substituir, que não vai ser fácil, a questão da mineradora aí, que dá hoje bastante desemprego e uma boa arrecadação, que isso há uma tendência no município de isso. Espero, se Deus quiser, que sendo eleito, a gente venha trazer essas novas alternativas para o nosso município. Egberto, sua mensagem ao povo de Mataraca, esse povo ordeiro, esse povo maravilhoso, esse povo glorioso e hospitaleiro, para um futuro melhor, uma perspectiva de um futuro bem melhor, claro, focando as eleições que se aproximam. É verdade. Olha, eu vejo o seguinte, nós estamos vivendo um momento no nosso país que está chamando a atenção de todo cidadão. O país está passando por um momento de mudança, de um grande combate às corrupções. Esse é o maior câncer da política brasileira. O cidadão é prejudicado e esse fator de corrupção, esse é o número um. Então, com isso, o que nós esperamos é que novos futuros políticos no nível de Brasil, da Paraíba, se Deus quiser, do Mataraca, que estamos nessa luta, venham a modificar. Porque essa mudança, esse combate à corrupção, não tem muito segredo. Se acabar com a corrupção, o dinheiro sobra. Sobrando, o benefício é grande para a população. Eu deixo um abraço a todos os mataragenses e pedimos a Deus que nos ilumine, nos abençoe nesta luta. E vamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado, português.